Mês Primavera, desculpe, eu estou perdida. Onde é a saída? Eu estava mesmo querendo falar com você, Mês Primavera. O que os seus pais diriam desse casamento? Por que você vai fazer essa besteira? Por amor? Por um amor infinito, maior que a vida, maior que a morte? Eu vou me casar com o Sampaio, porque eu amo o Senhor. Saudade, torrente de paixão. Emoção diferente, que a vida da gente. Você mal me conhece. Não, não é sanjice, não é tolice. É a mais pura tradução dos meus sentimentos. Eu amo o Senhor de um amor infinito, maior que a aspiração de todas as moças. Que é ver o seu maior sonho se concretizar. E um amor que exige sacrifícios porque o Senhor pertence a outra mulher, a sua admirável Sara. Senhor Presidente. Pobre Mês Primavera. Você merece uma juventude mais feliz do que ser condenada a dois homens outonais. Um que você dizia amar, outro no qual busca um refúgio que não encontrará. Porque, ao invés disso, você não faz uma longa viagem. Eu levarei o Senhor para onde quer que eu vá. Não é um sentimento de que se possa fugir. Substituir, compensar. Eu quero abrigar assim no meu coração. Pleno, supremo, intacto. Homem nenhum vale essa renúncia. Sofrimento. Vale quando esse homem é o Senhor. Vale quando o que está em jogo é o destino da nação. O Senhor vai fazer o melhor governo que este país já teve. E nenhum obstáculo vai se colocar mais no seu caminho. E meu coração se alegrará. Pois ele terá uma parte nisso.